A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspendeu a comercialização de 70 planos de saúde de 11 operadoras. O principal motivo é o desrespeito aos prazos máximos de atendimento. A medida protege aproximadamente 580 mil beneficiários de planos de saúde. Desde que o programa de monitoramento de planos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar entrou em vigor, aproximadamente mil planos já foram suspensos de 143 operadoras. Mais informações sobre a suspensão de planos de saúde estão disponíveis na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.